Sem tempo pros inimigos cê não me interessa Cês não falam no meu mic então não me critica Vocês querem a só pra velar da minha festa Pra desejar que eu nunca tivesse entrado na sua vida The life style do Iron Man Viajar para o mundo dos quem Fica milionário antes dos fins De 7 em 7 acumula muito mais de 100 Me cobre quanto a areia sagrada Me envolve em teu laço de chakra Permite que eu seja teu filho Recria minha volta um abrigo Só não me abandone sozinho A tua lembrança é minha calma Espadas me perfuram a alma Como o vento frio do deserto Saudades do teu amor materno Ou será que as palavras também serão falsificadas? A chave quebrei e a porta trantei Para que coloquei suas máscaras No passo de atores na peça onde sangro Camando esse ponto agonista Show de facetas dessa sociedade Mas as costinhas abriram O ser humano é feito de faces trocadas De acordo com o seu dia a dia Seja a face da felicidade ou do ódio Depois que virou Hokage Deixou a família assim Um cara que não tem tempo pra ver seu filho e sua filha Abre a boca pra dizer que sua vila é sua família Cale a boca Eu tô cansado de ouvir suas desculpas Tô cansado de ouvir que o seu trabalho é importante Será que você não entende o quanto isso nos... Tentando que se mentira se assurar O que as suas mãos vão segurar Nossa mente é a junção de sentimentos e razão E adamos a liberdade de julgar o que é real ou não E é perigosa Porque as vezes as emoções tão verdadeiras Também tornam essas duas... Eu não vou dar o que desejo Silênia eu não vou te perdoar Eu vou te matar Da minha ira não escapa Eu vou te matar Por matar quem me ama Porque mesmo que eu tenha o corpo de um demônio Fique em que o meu coração ainda é um amoroso Deve no meio Deve no meio Deve no meio Quantos eu resolvi? Quantos só esconde? De quantos tentei fugir? Eu não sou um herói, pois é, eu menti Vai cair minha máscara se eu sorri Sonho em desaparecer quando vou dormir E que eu fodei que acorda ainda custa a vontade de sumir Quantas vezes questionei se isso era real Criticando o erro do outro e fazendo igual As horas da manhã eu acordei Olhos inchados porque ontem eu chorei E o motivo disso tudo eu já nem sei Apenas já cheguei no ponto que me entreguei Um turbilhão de pensamentos eu tentei Procurando o momento exato que errei Você pergunta se ligar para a resposta Eu finjo que estou bem e você finge que se importa Lá fora a chuva cai com as minhas lágrimas O desespero vem batendo a porta Minha lástima e lá se está Minha nova chance de sorrir Como o vaso de vidro desequilibra Pra mim existe uma razão Mas será que alguém teria cura pro meu coração? Não posso ser companheiro de um humano Eu sou um monstro Mas ele não se importou e disse Vamos! Nunca foi uma fantasia Sua pesquisa estava em terra A cura pra esse país E são as flores de cerejeira Tanto sobre esses personagens Que eu tenho medo De que ninguém vai se importar Se eu cantar sobre mim Como sendo ouvido por milhões Nesse mundão dentro de mim Ainda mexendo só Eu acho que escondido na minha voz Existe um grito de socorro Você consegue ouvir O que será que você sentiria Se soubesse que eu me joguei Do vale do frango? Tanto insegurança Desde que eu era criança Chorando sem ter